Oi pessoal, gente, vou falar esse vídeo aqui com uma voz bem fanha, entendeu, porque estou aqui gripadíssima Esse teste de covid deu negativo, mas não tô, não tô confiando nesse teste muito não, entendeu Paguei 105 reais nesse teste, mas lógico que eu tô com covid, entendeu, tô sentindo que eu tô Bom, gente, vídeozinho de comprinhas, tem comprinhas da Shen, que é a maioria, né Mas também tem algumas comprinhas que eu fiz sem ser na Shen, eu quero mostrar aqui pra vocês, mas eu vou mostrar mais pro final do vídeo Vamos começar com as comprinhas da Shen, então, vídeo comprinhas da Shen parte 2 Eu esqueci de falar pra vocês no último vídeo sobre como que eu consegui não ser taxada, tá Eu expliquei no último vídeo das comprinhas da Shen como você ganha pontos, que tem várias formas legais de você ganhar pontos Então, se você ainda não viu o último vídeo, que é a parte 1, vão lá ver Vou explicar pra vocês como que eu consegui não ser taxada É muito simples, gente, você vai comprar e você vai dividir a sua compra Então, vamos supor que você fez uma compra muito grande que deu, sei lá, mil reais de compra Aí vai dividir ela, então, tipo assim, carrinho lá, você vai selecionar até chegar a 250 reais E aí você seleciona e compra Aí a segunda compra você seleciona e compra de novo, entendeu Compra separado, porque se você comprar tudo junto vai vir uma sacola enorme e você vai ser taxada Então, é assim, e cara, chega tudo assim, no mesmo dia, na mesma semana Então, das minhas compras passadas, chegou tipo um em uma semana, um em um dia e outro no outro dia Então, assim, não vai chegar tipo um em um mês, outro no outro mês não, sabe Então, é assim que eu fiz pra não ser taxada Vou esmer aqui pra mostrar mais uma comprinha pra vocês e vambora Ó, gente, já estou com o primeiro saquinho aqui, tem vários lá atrás, cara Mas vamos começar a Shen, cara, te dar a opção de você comprar peças juntas, sabe De três cores diferentes, por exemplo, e foi o que eu fiz, eu comprei muita peça desse jeito, entendeu Tipo, três blusinhas E as últimas comprinhas eu fiz mais looks pra você sair e tudo mais Essas aqui são looks pra sair também Mas, assim, são looks mais coringas, mais clean, sabe Eu comprei uma calça linda, vou mostrar tudo pra vocês Comprei roupa de academia, comprei top de academia Comprei blusinhas pra você usar no dia a dia, pra você ir ali, sabe Pra você, assim, uma coisa mais básica Assim, mais clean, então pra quem gosta, é... Enfim Comprei tudo no tamanho PP, tá, gente? Da última vez eu tinha comprado P e PP Só que as P não ficaram tão legais em mim Então, dessa vez eu comprei tudo no tamanho P Então, vamos começar Ó, vou deixar aqui, né, a foto dessa primeira compra Que são essas blusinhas aqui Eu tô tendo a primeira reação com vocês Da última vez eu já tinha experimentado algumas Só que agora acabou de chegar e eu sentei aqui pra fazer o vídeo, ó Primeira blusinha é essa aqui, tá vendo? Bem simples, só pra ficar... Eu falo que é blusa pra fazer story Porque eu tava fazendo story sempre com as mesmas roupas, sabe? Gravando pra vocês sempre com as mesmas blusinhas Então, vinha, ó, que linda Tudo basiquinho, carelado, tá vendo? O tecido, gente, não é tão fino Mas eu acredito que você tem que usar com sutiã Eu vou botar aqui no corpo pra mostrar pra vocês Coloquei aqui a primeira blusinha pra vocês verem, gente Eu já tô apaixonada Cara, ficou linda Na base do meu seio Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem melhor Ó, eu botei aqui com shortinho, gente Que eu já tava mesmo E você pode usar ela como croppedzinho Tipo, dobrar, né? Ó Mas, cara, eu adoro essas cores chiques Tipo, tá chique Eu tô a própria Kardashian, meu amor Ó, e agora como, tipo, bodyzinho, sabe? Ele fica muito chique Eu tô viciada nessa cor, cara Então se você quiser investir em looks assim, ó Pra você ficar mais elegante, sabe? Eu acho que essa cor deixa muito elegante o look Dependendo do que você usar aí embaixo Ou elegante ou mais clean, sabe? Enfim, eu tô muito nessa pegada Eu sempre gostei de cores, ó É, eu sempre gostei de cores assim, mais neutras Então, ó Primeira blusinha, agora eu vou pra próxima blusinha Que veio junto, né? Coloquei a pretinha aqui pra vocês verem, gente Eu preferi a outra cor, né? Porque eu estou numa... Cara, se vocês verem a paleta de cores De tudo que eu comprei Quase tudo É dessas cores Tudo assim, mais neutro Mas, ó, esse aqui também ficou lindo E afina assim Em nota 10, cara Amei, amei, amei Próxima peça, gente É esse short Que eu vou deixar aqui do lado A foto dele pra vocês E aí sim tem a foto da modelo Então dá pra comparar, entendeu? Então, ó Caramba, o tecido dele Me surpreendeu, cara Ó, esse shortinho aqui Cara, parece que ele veio até errado da foto Será que vai servir? Eu acho que não vai servir em mim, cara Mais lindinha Mas eu acho que vai ficar pequena Pede PP, ó Eu achei que fosse um couro, sabe? Da foto aqui Dá pra perceber que parece um couro Assim, sabe? Aquele tecido que imita couro E aqui Tá diferente Sei lá Vou botar aqui pra vocês verem no corpo Vou torcer pra que caiba, né? Mas, ó No corpo Pra vocês verem, gente Eu comprei o PP Ele não tá pequeno Mas eu acho que se fosse o P Ia ficar melhor Nesse caso aqui Porque Tipo assim Deu ali no limite Se eu ganhar um pouquinho de barriga Já não cabe mais, ó Tá vendo? Se eu for no rodízio, por exemplo Eu não vou botar esse short Assim, dá pra ver melhor Então eu botei com essa blusinha aqui Pra vocês verem Ficou lindo Eu amei, amei, amei Só que, tipo assim Tá no limite Como eu falei pra vocês, entendeu? Não ficou ruim, não Mas o P Eu ficaria um pouquinho melhor Ficou bem Tipo, bem no limite Do limite mesmo Não ficou tão larguinho assim Na coxa Eu achei que ia ficar mais larguinho E também aqui, ó Ficou um pouquinho preso Mas é lindo, gente Super cool em mim Não vou nem precisar trocar E nem nada Gente, o próximo lookzinho É blusinhas, ó Vou deixar aqui do lado Clique também Tô muito nessa vibe, cara Essa vibe shake, ó Vieram três blusinhas, cara Então o que eu gosto de comprar É que tudo é baratinho, entendeu? Sai tudo mais barato Essa primeira aqui Tamanho P Não tinha PP Por isso que eu comprei no P mesmo Mas, ó Vou botar no corpo pra vocês verem Ai, eu amei Tecido ótimo Tecido ótimo, gente Eu adoro cheiro de roupa nova Veio essa aqui Que eu adoro essa cor marrom, cara Linda, linda, linda Nossa, essa aqui tá um arraso Acho que a que eu menos gostei assim Foi a preta Ó Ainda comprei mais uma igual a essa Que eu vou mostrar pra vocês E tem essa aqui Olha que bonitinha Então mais uma blusinha Ai, olha só como é que fica linda no corpo, gente Peguei logo a minha preferida Ó, cara, eu amo marrom Shortinho aqui São blusinhas mais assim Pra ir na academia Pra ficar em casa, sabe? Pra ficar em casa não, né? Pra ir ali E mais um estilo, sabe, gente? Que eu estava sem roupa pra ir ali No espelho aqui pra vocês verem melhor Eu tô doida pra malhar com essas blusinhas, cara Eu comprei mais pensando de ir na academia com elas Sério Gente, outra blusinha aqui bem simples Vou mostrar bem rapidinho aqui no corpo E vou pra próxima já Próxima blusinha Como é que ficou no corpo Então, cara Valeu muito a pena pagar esse triozinho aqui Vou deixar aqui de novo a foto do lado Pra vocês verem E o preço também, né? Porque eu sempre gosto de deixar Só que eu esqueço todos os preços Então ficou assim Próxima comprinha, cara Foi a calça Lembra daquela calça azul? Vou deixar aqui Que eu comprei Eu comprei de novo Só que na cor Sei lá o que Cor de bourbon fós Muito basic Muito Kardashian Então a foto dela Ó A foto dela aqui E vamos abrir ela aqui Com vocês Eu comprei no tamanho PP de novo Porque a PP da outra ficou maravilhosa Minha gente Que isso Muito chique Deixa eu levantar Pera aí Ó Cara, eu vou ficar uma chiqueza só Com essa calça aqui Calça de shopping, tá, gente? Porque eu tô me rendendo as calças de shopping Enfim Vai formar vários lookzinhos bonitos Gente, eu botei a calça no corpo Mostrei aqui no espelho Porque não dá pra mostrar Sem ser no espelho pra vocês, né? Porque eu não ia mostrar tudo Mas ó Botei com essa blusinha aqui E ficou muito chique Eu tô muito estilosa, cara Sério Parece uma calça de vó Quando você bate o olho assim Parece, nossa Calça de gente velha Mas, cara Fica muito elegante Dependendo do que você vai botar em cima também Pode até formar um lookzinho sexy Eu adoro coisa sexy, né? Então se você botar um croppedzinho Alguma coisa mais decotada Com essa calça Fica assim Sexy sem se vulgar, sabe? Eu tô muito nessa vibe agora Cara, com uma bolsinha, sabe? Com um croppedzinho Enfim Tá amassada, né? Óbvio que eu acabei de tirar da bolsa Olha, ali tem bolso Ih, cara O tecido dela é maravilhoso Eu comprei do tamanho PP E eu visto 36,38 Então se você veste aí 36,38 Vai caber E também tem que medir a sua cintura, né? A minha cintura é um pouco mais fina E eu tenho um 50 de altura também, gente Então Enfim Tem que levar em consideração Todos esses fatores Próximo lookzinho, gente É um colorido agora Que é um shortinho de malhar, cara Aquele shortinho de academia Que deixa um bundão Comprei, então Só que eu tinha comprado um triozinho, né? Aí eu comprei dessa vez Essa cor diferente Que eu achei Que ninguém Quase ninguém tem, ó Deixa com um bundão O tecido dele É muito bom Sério Eu já tinha comprado de outras cores E o tecido dele, assim É surreal, cara Não parece que veio da China, sabe? É um tecido de muita, muita qualidade mesmo Ó Eu vou botar aqui pra vocês verem Eu amei demais essa cor Porque eu vi que quase ninguém tinha Eu nunca vi ninguém usando essa cor, na verdade Então Eu amo demais Vou botar aqui E deixar a foto aqui do lado Com o valor também Eu peguei No tamanho P, tá? Tortinho no corpo, gente Cara Eu tenho muito hip dips Que ódio Ele é muito cintura alta Tá vendo? Ele sustenta muito a barriga E aí você bota com topzinho, entendeu? Essa é a proposta do short Que aí você não precisa botar a blusa por cima Ó É muito largo E eu tenho muita insegurança com isso Mas enfim Não quero incentivar vocês A ter insegurança com isso também, tá, gente? Mas ó, cara O shortinho ficou assim no corpo O tecido dele é muito, muito bom E lá na Shein tem várias opções de cores também Aí eu ia combar Eu ia pegar o lilás Só que aí Eu me apaixonei por esse aqui Ó aqui atrás Como é que fica Dá aquele popozão Que eu falei pra vocês, entendeu? Gente Vamos de top de academia Tô até em pé aqui Pra poder mostrar, ó Vou deixar a foto deles aqui É esse triozinho aqui Maravilhoso Ih, cara Nossa Que tecido é esse? Que tecido é? Tupu, 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 tupu Cara, que tecido maravilhoso, gente Ó Vem essas três cores aqui Pretinho O branquinho Cara, e tem esse detalhe aqui Que você bota do lado Tipo, é desse jeito Entendeu? Que ele funciona Aí tem o branquinho E o marrom Que eu adoro Adoro essa cor Tô pronta pra malhar, cara Até a doença agora eu vou Entendeu? Até der um ônimo pra ir, gente Que lookzinho mais lindo pro treino Olha só Amei o... Cara, o top no corpo Fica muito bonito Eu peguei no tamanho P Como eu falei pra vocês A única coisa que eu não amei tanto É o bojo Não sei porquê Tipo, ele vem com bojo removível Então eu posso remover se eu quiser Só que toma ele Ele vai ficar transparente se eu remover Então, assim Um nove e meio Só por conta disso Porque o tecido dele é ótimo Não é o tecido igual a esse, tá, gente? É um tecido, tecido malha mesmo Parece ser malha Uma malha um pouco mais fininha Não sei explicar Mas, ó Fica muito bonito Então, cara Combinou muito com esse chartinho Então, assim Muito fitness Próxima cor aqui, ó Eu tô mostrando tudo no espelho mesmo, tá, gente? Que fica melhor pra vocês verem também Ó, tecido canilado Tô mostrando aqui no corpo também Pra vocês verem Porque às vezes na mão só Fica diferente, entendeu? Então, pra vocês compararem aí Com o tom de pele de vocês Se vocês tiverem tom de pele Parecido com o meu, ó Combinou também com o shortinho Tudo combinou com esse short, cara Eu amei O pretinho, gente Então, ficou assim Essas três cores lindas Maravilhosas Neutras Chiques E agora eu vou pra última peça Da Shein E aí as próximas cumprinhas Depois dessa vão ser Sem ser da Shein Mas também Se eu fosse você Eu ficava até o final Porque tá bem legal Próximo, último look da Shein Vou botar aqui, ó Mais uma luzinha, gente Igual Eu tô tentando E, cara Essa aqui é dessa cor também Ai, muito linda Ó, comprei no tamanho P, gente O tecido dela é maravilhoso É igualzinho Aquele trio que eu tinha comprado Tá vendo? Só que é dessa cor Que não tinha no trio Aí eu comprei também separado Essa aqui eu achei um pouquinho cara Eu acho que foi quase 50 reais, cara Tipo, pra ser os preços da Shein Não pode ser tão assim, não Mas como eu amei Eu comprei Gente, no corpo Ó, sempre tô mostrando agora no espelho Que tá bem melhor pra mostrar Ela tem um mangão assim mesmo, sabe? Então o estilo dela é pra ficar mais soltinho Eu não comprei maior do meu tamanho, não Porque na foto das meninas Estava assim mesmo, sabe? Essa manga maior e tal Ela é pra ficar assim O cropped tá aqui embaixo Não tem nada a ver Mas botei aqui só pra vocês verem mesmo Então assim, nota 10 Tá linda Tá do estilo que eu queria Com um shortinho jeans, gente Eu vou arrasar E essa cor também é maravilhosa, cara Então podem comprar Então, gente A próxima comprinha é da SEGA Que eu comprei esse shortinho jeans aqui Que eu usava precisando muito Ó Ele é assim Tá vendo? Deixa eu fechar ele pra vocês verem melhor Eu comprei esse shortinho jeans aqui na SEGA Vou mostrar agora as outras comprinhas bem rapidinho, tá? Verem como é que fica no corpo Eu peguei o tamanho 38 Porque eu perdi todos os meus outros shorts E, cara, eu gostei muito Só que eu achei que ele tinha que ser um pouquinho mais soltinho Entendeu? Mas eu experimentei Gostei muito do modelinho dele Então, ó Esse aqui Comprei na SEA também O corretivo da Bruna Tavares Então eu mostrei nas comprinhas do último vídeo Do último vlog Só que tem gente que não vê até o final E eu também mostrei muito por cima Então, ó Esse corretivo aqui da Bruna Tavares Que, cara Eu acho ele maravilhoso Minha cor é o M10 E eu já estava Já tinha aberto ele Ó E é esse corretivo aqui A base da Boca Rosa também Que eu sempre compro, ó Só uso dessa Gente, podem ver que eu tô tremendo Tô tremendo real, cara Tipo Eu tô me esforçando muito pra gravar esse vídeo aqui pra vocês E a base da Boca Rosa também A SEA foi o short O corretivo e a base da Boca... Cadê o short? A SEA, ó Shortzinho e maquiagem Comprei de todas Que é o meu tênis da Pumba Que eu comprei Eu ainda guardei na caixa Chega, peraí Eu vou fazer um vídeo de comprinhas essa semana Então eu só tava esperando as coisas da Shein chegar Pra mostrar melhor ele pra vocês Como eu falei Mostrei no último vlog Só que É Muito por alto e tudo mais Ó O tênis eu escolhi dessa cor, ó Aqui atrás Gente, aqui atrás Esse negócio aqui É a coisa mais Diz esse detalhe amarelo Aí ele tinha duas opções Ele tinha aquele lilás aqui azul E ele tinha essa corzinha neutra Com aqui amarelo E eu preferi o amarelinho Então, ó Ele é desse jeito aqui Ai, gente Olha, sério É muito lindo E é isso, gente Foram essas comprinhas que eu fiz Eu peguei nele 400 reais Eu achei ele bem barato Eu não achei Um tênis caro Porque eu tinha visto lá De tênis até 1.100 reais Que eu tava querendo E eu tava disposta a pagar 600 Então, porque eu estava disposta A pagar um tênis Então eu achei caro, entendeu? Ainda sobrou 200 reais Que era o orçamento Que eu tinha separado Pra comprar um tênis pra mim E eu não achei caro não, cara Assim, por se dar puma e tal Ele é muito bom E agora sim Vamos pras comprinhas de farmácia Gente, não repara a bagunça ali atrás Porque eu tô tirando as roupas E colocando E jogando tudo ali O demaquilante aqui, cara Da Nível Que eu indico muito pra vocês, ó Maravilhoso Principalmente pra tirar rímel Que não sai de jeito nenhum, sabe? Tem uns rímel que acontece isso Tem aquela maquiagem pesada, sabe? Eu gosto muito dele Então eu comprei ele Que eu tava precisando de um novo desse Aí eu comprei esse hidratante aqui Da Neutrodina, cara Que eu acho que eu paguei um pouquinho caro Eu paguei acho que 55 reais Porque a minha pele tá muito seca E próxima compra da farmácia Eu tô viciada nessas máscaras, cara Toda compra tem que ter elas Porque eu tô usando bastante São essas máscaras aqui Da Garnier Garnier, é, da Garnier E aí eu comprei principalmente essa, cara Essa aqui é muito maravilhosa Eu usei essa aqui Pra vocês verem que eu tô usando muito Mas, cara Essa aqui com vitamina C Pra mim é a minha preferida Então eu comprei essas três aqui Pra poder até fazer videozinho de skincare Sabe? Pra vocês Então foram essas comprinhas Tentar pegar tudo na mão De farmácia Foi isso, gente Ó Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Obrigada por ter ficado até o final Você que ficou Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Me siga lá no Insta Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti